Guerra entre Israel e Hamas chega às portas do maior hospital de Gaza. Tel Aviv alerta Líbano para consequências da guerra com Hezbollah. Israel indiferente aos apelos de cessar fogo, Netanyahu anuncia que quer desmilitarizar Gaza e está disposto a lutar até não haver Hamas. A guerra chegou às portas do maior hospital de Gaza. Lá dentro, após o último gerador em funcionamento ter ficado sem combustível, a escuridão e a morte de um bebê prematuro e outros quatro pacientes. Médicos, feridos de guerra e civis deslocados foram apanhados nos combates. O exército israelita negou este sábado que haja um circo e ataques por parte de Tel Aviv ao Hospital Al-Shifa, em Gaza, mas admite haver combates com o Hamas nas zonas próximas do centro médico. As Forças Armadas Israelitas alegam que o grupo armado islâmico estabeleceu postos de comando dentro e por baixo dos hospitais, usando civis como escudos humanos. O pessoal médico rejeita as acusações e culpa Israel por ferir civis em ataques indiscriminados. As autoridades da faixa de Gaza, dirigida pelo Hamas, afirmam que o número de mortos na Palestina ultrapassou já as 11 mil pessoas. A tensão aumenta também na fronteira com o Líbano, onde o Hezbollah afirma estar a introduzir novas armas nas batalhas em curso com o exército israelita. Em resposta às ameaças, o ministro da Defesa de Israel deixou o aviso. Se o grupo pró-iraniano arrastar o Líbano para uma guerra, Beirut pode vir a sofrer o mesmo destino de Gaza. Força total até não haverá mais. O exército israelita endurece ainda mais a ofensiva em Gaza e o primeiro-ministro esclarece os objetivos futuros. Benjamin Netanyahu quer acabar com qualquer capacidade militar em Gaza e pôr as autoridades israelitas a controlar a segurança no território. Netanyahu, indiferente aos apelos da comunidade internacional, este sábado na Arábia Saudita, 57 líderes muçulmanos e árabes apelaram ao fim da guerra em Gaza e à entrega imediata da ajuda humanitária. Os esforços diplomáticos multiplicam se a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros esteve reunida com as autoridades israelitas e palestinianas em Tel Aviv e Ramallah. Milhares de israelitas manifestaram-se no sábado à noite em vários locais do país para exigir a libertação dos reféns detidos pela Amaz desde 7 de outubro. O protesto principal teve lugar em frente ao Museu de Tel Aviv, um local agora rebatizado pelos manifestantes como Praça dos Reféns. Em Cesareia, cidade onde se situa a residência privada de Benjamin Netanyahu e em Haifa, palavras de ordem pediram a demissão do primeiro-ministro israelita. Os manifestantes responsabilizam o líder do Executivo por não ter conseguido trazer de volta à casa os reféns raptados há mais de um mês. Por um cessar-fogo, na faixa de Gaza, mais de meio milhão de pessoas inundaram as ruas de Londres este sábado. A marcha pró-palestiniana obrigou um reforço de segurança na capital inglesa, com mais de 2 mil agentes destacados para acompanhar o evento. Os desacatos viriam a acontecer à margem do percurso, quando as autoridades britânicas travaram centenas de manifestantes de extrema-direita com algumas bandeiras israelitas a tentar chegar à marcha em curso. 82 pessoas foram detidas. Nos últimos fins de semana, em que se realizaram protestos em Londres, a polícia fez mais de 100 detenções por delitos, como apoia organizações proibidas e crimes de ódio. Também em Bruxelas, dezenas de milhares de pessoas protestaram contra a guerra na faixa de Gaza. Uma manifestação pacífica que incluiu famílias e crianças. Já em França, onde vive a maior população judaica da Europa, uma manifestação contra o antissemitismo marcada para este domingo está a dividir os partidos políticos. Emmanuel Macron classificou a iniciativa como uma razão para a esperança, mas o presidente francês estará ausente do evento. A Islândia aguarda a entrada em erupção de um vulcão perto de Grindavik. A localidade pescatória, com cerca de 4 mil habitantes, localizada perto da capital Reykjavik, já foi evacuada. O alerta foi dado depois de, na madrugada de sábado, se terem começado a sentir centenas de pequenos terremotos que podem desencadear uma erupção vulcânica. O cenário mais provável, diziam os espíritos, é a abertura de uma fenda no solo perto desta cidade.